Tem certeza mesmo, Didi? Ele joga bem, meu. Às vezes pode até nos ajudar, né? Ah, professor, ele é muito marrento. Tentou até me sabotar no campeonato de videogame ali. Ah, mas tomara que o amigo do Paulino nem me ganha, né? Relaxa, pessoal. Relaxa. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir essa grana aí. A gente tem que ganhar isso aí de qualquer jeito, Didi. Porque isso aí vai salvar nossas contas, cara. E, pô, tive que vender até a camisa do Tufão, né? O melhor de todos. Só pra isso. Verdade, pessoal. Verdade. Mas onde fica esse lugar aí? Didi, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente percorre grandes distâncias pra encontrar algo que está tão perto da gente. Tá, tá. Mas é longe ou não é? Ah, é longe. Fica lá pros lados da represa, lá. Até nem sabia que a gente que ia pra aquele lado lá. Mas vai dar certo. Vai, vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só não me ganha. Só não me ganha. Que que é isso, Léguelé? Só não me ganha. Só não me ganha. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o bicho. É o bicho. Ei, eu vou botar um azulejo aqui, né? Ah, esse bicho aqui complica, né? Ah, oi. Não, a renda isso aqui pra ti, né, cara? Tá sendo pago pra isso. Vou trabalhar. Eu sou pago pra fazer gol. Ah, para, moleque. Como de me quer? Fala em fazer gol. Cara, que saudade de jogar um futebol, hein, cara? Cara, até eu, faz muito tempo que não jogo, tô empolgado com esse jogo, cara. Tô... Faz muito tempo que tu não joga? Mas não sabia que tu jogava, velho. Cara, joguei muito na Varz, aí, cara. Na minha posição, é um dos melhores que eu tinha. Tá brincando, Vimato? Por que tu não foi jogador, então? Cara, sabe como é que é a família? Ajudar meu pai no bar, aí, desde criança, então, não tinha como é. Sei, família não apoiou, né? Pois é, né? É complicado. Tá duvidando de mim, moleque? Não, não menti, né? Pega a bola, então. Tu vai ver, então. Ah, quero ver, então. Então pega lá, pega lá. Não, vai se apavorar comigo. Aproveitou. Não, aqui, ó. Vem, ó, turinho aqui, ó. Vem aqui, é. Vai, olha, ó. Entendeu? O que tu achou, goleiro? Foi bem, né? Não, tomei assim o do peso, né? Ele dá uma tremida na terra, mas não é, né? É às vezes só que acontece isso. Você era goleiro, cara? Tá louco, cara. Minha principal característica era a saída de bola. Ah, eu vi. Eu vi, sim. Tá tentando de mim, moleque, de novo? Olha só o que eu fiz aqui. Tá vendo o jogo, mano. Tá vendo o jogo. Vai vendo o jogo, quero ver. Vai vendo o jogo, vai sim, então. Vamos limpar aqui, cara. Acabar logo, então. Ó, tem que trocar o concreto aqui que eu achou, ó. É. Trocar o funcionário daqui um pouco também, né? Ah, vou. Se os dois pular, aí quebra tudo, né? Cara, teu calcanhar é forte, hein? Tá, vou. Aí amanhã aquele jogo vai ser pegado, ó. Vai ser emocionante, mas, credo, hein? 3, 0, vem. Assim, hein? E eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Ah, as credo. E bora começar a preparação, hein? Porque time que não deram, não ganham, meu. As credo, então eu tô louco, então, meu. Ah, vai ser com tudo. Vai ser nós. Vamos. Hoje, hoje, hoje. Hoje. Sima. Vamos, o que é chico? Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei, moleque, vamos, vamos. Calma, calma. Onde, cara? Vai na hora do jogo, cara. Vamos. Vamos trocar e vambora. Ô, cara. Eu tava sonhando que eu tava metendo gol, cara. É verdade, né? Para, para. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Nossa senhora. E o jogo, meu? Vai agora, tá louco? O jogo, meu? O jogo, meu? O jogo, meu? O que eu vou fazer, cara? Para, cara. Me perdi, cara. Meu amor. Onde que é esse campo aí que não chega nunca? Ô, Didi. Onde tu aprende, cara? Que as verdadeiras amizades continuam a crescer menos a longa distância, né? Vamos lá, cara. Para de chamar. Ah, assim eu vou cansar minhas panturrilhas. Eu tenho que chegar pronto pro jogo, pô. Ah, para de choro, meu. Vamos, moleiro. Vamos, tá chegando, cara. Falta pouco, homem. Ó lá, ó. Tá lá embaixo, homem. Porra, moleiro. Tá louco, homem. Vamos, moleiro. Falta pouco, cara. Vamos lá. Tá ali embaixo, ó, meu. Mais um pouquinho. Vamos lá, meu. Pare de me ver, moleiro. Ah, meu porra, tua. Ó, mas dá uma segurada. Tem que respeitar o meu talento. Um jogador acostumado a andar de avião, pegar os melhores ônibus, ficar em melhor hotel. Aí tem que estar indo a pé pra jogar. Vai, vai. Vamos, cara. Vamos. Senti as duas. As duas agora. As duas agora. Cadê teu preparo físico, pô? Vamos lá. É o cara acostumado a andar de avião aí, canivar o passaporte que tá indo a pé aí. Tá louco, mas já é longe esse campo, pô. Ah, até vou tomar mais um gole. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, professor. E aí, Paulinho. Cadê o amigo que tu falou que ia trazer pra completar o time? Esqueci. Fui dormir tarde de ontem. Acordei atrasado. Pá, tá louco. Pô, eu avisei que não dá pra confiar no Paulinho, cara. Pô, já dizia aquele ditado. Ame tudo, confie em alguns e não faça mal a ninguém. Pá, tá louco, cara. Parece que estão precisando de jogador aí, primo. Boa, fera. Seja bem-vindo ao time. A gente tá precisando de jogador e não de bola. Bom, rapaziada, quem abandona a luta nunca vai saborear o gosto da vitória. Ó, os problemas da vitória, meu, são mais agradáveis que os da derrota. Mas não são menos difíceis. E digo mais, rapaziada. A esperança é a maior vitória que um homem pode ter sobre a alma. E lembrando, a vitória tem mil pais. Mas a derrota é órfão. Mas então é isso, rapaziada. Vamos entrar focados. E é só vocês fazerem o que vocês sabem fazer de melhor, né? Se eu tiver que fazer o que eu sei de melhor, aí o jogo vai ter que ter quatro tempos, né? Porque eu sou um cara que tem muito recurso, né? Você tem que respeitar o pai. Se é pra mim fazer o que tem de melhor, nem vou entrar em campo. Vou ficar na copa bebendo. Hoje ninguém faz gol em nós, Guilherme. Não passa nada hoje. Também? Com esse tamanhão aí? Vai passar o que aí? Ah, sim. Falou o magrinho agora. Ah, tá louco? Vai tapar o gol, né? Ah, sim, sim. Magrão. Seco. Se é pra fazer o que faz de melhor, a gente vai ser branco então. Ah, isso vai ficar lá na copa comendo todos os doces, os pastel, ônionhãozão. Sai daí, não sabe nem correr, pai. Não sabe nem correr. Pazada. Foco. Foco, né? Olá, que tal? Que pasa, senhores? Por que me miras assim? Estou cagado por acaso? Não, não, não. Mas... Quem é você? Eu sou John Riton. Eu que mando aqui? Tá, mas como assim? Cadê o Marco? Eu sou o chefe do Marco. Fui resolver umas coisitas para eu em México. O Marco me falaste para apostar em vocês neste jogo. Eu apostar de 30 mil pesos mexicanos. Mas não quero que me decepcionem. Tá, mas tem o uniforme do time aí para nos jogar? Meu homem de confiança vai me trazer aqui. O Marco deve ter falado que eu sou o 10 e o faixa, né? Isto não me interessa. E ganha o jogo. Don Rita não gosta de perder. Mas quem é que gosta de perder? O que falaste é gordito. Tá aqui os uniformes. Vamos ganhar este jogo, hein? Foi! 1, 2, 3, 4 de gol! Vamo! 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 Vamo, Juno! Peito! Joga para o ar para te mostrar! Pão parar aí. O Paulinho está aí. Vem com o mato do ar. Eu não quero que me derrefecione. Você anda, Johnny. Você sabe, né? Isso aí. Ah, mas tem um cara azarado, hein, professor? Agora tu ia ter o prazer ter um cara do teu lado jogando cantinho do meu nível, hein? O professor não joga, né? Foi. Tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade no teu time. Aconteceu tudo isso. Aconteceu tudo isso. Essa é clássica, velho. Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola juvenil e deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Despedido que por isso é que...